Escutem essa música, é isso mesmo, vamos jogar hoje o Bomba Pet aqui 2024 pra celular, tô jogando no Samsung S24 Ultra, e vou testar com vocês pra ver como que tá. Agora atenção pra todo mundo, dia 27 desse mês, semana que vem, terça-feira às 5h30 teremos live aqui nesse canal, pra quem sempre tá pedindo é a sua oportunidade, a gente vai trocar uma ideia e também jogar um EA Sports FC Mobile, talvez fazer alguns pack openings, alguns desafios, tentar montar um time absurdamente bom com vocês na live, trocando aquela ideia. Então anota na agenda pra não esquecer, terça-feira, 5h30 da tarde, vejo vocês aqui ao vivo. Então é o seguinte, manos, o link aí que eu baixei o Bomba Pet, instalei no celular, eu vou deixar aqui na descrição, foi um canal que eu peguei, então fica o crédito pra eles, tá? E vamos lá, temos aqui ó, ser uma lenda, rumo ao estrelato, campeonatos, copas, treinar, editar, galeria, vamos de amistoso então, né? Bora aqui uma partida rápida. E olha isso, mano, série A. Cara, vamos de Vascão, né? Cara, é muito da hora aqui, porque eu instalei no celular, botei no Samsung Dex, tá passando pro PC e eu tô jogando no PC, conectado com controle no celular aqui, via Bluetooth, controle do Play 5, então tá tudo muito da hora, cara, vamos ver se vai ser divertido jogar. Tá, vamos fazer um Vasco e Flamengo então, aqui os uniformes, tá? Uniformes atualizados, o do Vasco já tem até o patrocínio que ele usou numa partida lá específica, velho. Que doideira isso aqui, mano, os caras atualizam mesmo o negócio. Então aqui tá o Vasco, né? O Vasco não joga nessa tática na real, então eu vou botar a tática que o Vasco tem jogado. Botei então o Vasco mais ou menos como ele tem jogado na vida real, tá bem atualizado mesmo, mano. Porque até de cara, tem um Galdamos que acabou de chegar, acho que só não tem um esforço aqui, o esforço chegou tipo essa semana. O Biage até atualizaram e eu não baixei atualizado, 100% atualizado. Mas vamos ver, cara. Tá rolando direitinho, hein? Tá rodando direitinho, cara. Cara, que doideira, velho. Narração, narração. Cara, que doideira, velho. Tô curtindo até, tô curtindo. João Vitor. Cara, ao mesmo tempo que é da hora, é estranho, que a gente tá tão acostumado com os jogos de futebol atuais. Você vai jogar isso aqui, mano? É estranho, mas assim, divertido. Aí, ó, fala do meu Zé Gabriel. Nossa senhora. Eu acho que dá pra se divertir legal, hein? E, claro, se você tem um celular Android, você baixa tudo de graça, né? O que é melhor ainda, não precisa gastar. É só baixar as paradas direitinho. Galdames. Ih, ai, ai, perdi a bola aqui, mano. Pior que eu nem vi a dificuldade nem nada, velho. Ai, Léo. Meu Deus do céu. Que isso? Fala do Zé Gabriel. Calma. Meu Deus, que pressão do Flamengo, mano. E a placa de publicidade, bomba pet. Respeita, tá? Respeita. Tira. Nossa, quase. Paulo Henrique, tira. Fala aqui no... Fala do DVD, então. Perdeu. Opa. Mano, meu Deus, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Tá, maluco? Eu não sei se o controle também não... Tipo assim, tá 100% configurado direitinho. Parece que tá. É que eu que sou ruim mesmo, eu acho. O carrinho funcionou. Eu que não peguei. Ah, não. Nossa, Léo Jardim salvou. Cara, mas é muito da hora ver isso rodando no celular. Eu sei que não é novidade, mas é a minha primeira vez jogando bomba pet no celular. Eu não tinha um celular Android. Eu comprei o S24 pra fazer conteúdo. Eu pensei, mano, vamos testar o bomba pet pra ver. Tomei, quase. Teve gente que já me pediu várias vezes. Lucas, grava o bomba pet. Grava o bomba pet. Eu não tinha um celular Android pra fazer isso. E agora eu comprei um aqui pra fazer conteúdo. E a primeira coisa que eu fiz, mano. Vou baixar a bomba pet, vou gravar e tamo aqui, velho. Daorinha, cara. Calma, Paulo Henrique, calma. Cara, mas é difícil de controlar, viu? Eu tô tomando um baile aqui pra controlar, cara. Não sei, velho. Tira daí. Nossa, que perigo. Boa. Lá. Toca, toca. Pra aí. Overhead. Marcação dele está boa. Eu nem sei qual dificuldade está também. Mas aí, Gabriel? Que bola. Chegou bem a zaga. A zaga do Flamengo tá bem demais. Ai. Paulo Henrique saiu. Opa. Opa, seu juiz. Passa aqui. Eu sou muito ruim, pelo amor de Deus. Cara, o Arrascaeta tá cansando de driblar o meu time inteiro. E Tom, ele sabe da bola. Cara, driblou. Boa. É difícil. Mano, o jogador parece... Tipo assim, parece que ele conduz a bola correndo o tempo todo. Tribulou. O golaço. Agora tomei. Nossa. Nossa. Fala do Cebolinha. Golaço. Mano, que doideira, velho, isso. Eu tô de cara, cara. Que é muito direitinho, velho. Que é muito direitinho. Pô, que golaço, hein? Igual a lá, Cebolinha mesmo, né? Jogada individual. O Léo Jardim foi, fez a finta e depois finalizou. E tem até as faças dos caras, tá, mano? Ó, Pedro. Léo Jardim. Eu tô chocado. João Vitor. Ó, o uniforme do Vasco. É o novo. Como eu falei pra vocês. O Medel. Medel aí já pós-implante de cabelo. Léo. O Moicano. Paulo Henrique tá parecidinho, pô. Temos aqui o Lucas Piton. Quem mais? O famoso Zé Gabriel. O Zé Gabriel não tá nada a ver. Galdames. Até que lembro, Galdames. DVD. Temos aqui o Paiê. Fala do Paiê, mano. Tá com a cara de ET, né? Mas, enfim. Verrete. Verrete tá da hora. Verrete tá da hora. E aí, o nosso rosto tá animal. Na moral mesmo. Fabrício Bruno. Léo Pereira. Cara, parece que elas fazem os jogadores... Epa! Muito bom! Muito bom! O Vinha, cara. Tô falando. Tá atualizadíssimo, mano. Gerson aqui também. Bem parecido. De La Cruz. Também tá até... Nossa, o Arrasca tá perfeito, mano. Sensacional. Quem mais? E na frente, o Luiz Araújo e o Pedro que a gente já viu, né? Ah, e o Cebolinha aqui. O Cebolinha tá animal, né? O Cebolinha está animal. Cara, muito bom. Muito bom. As faces bem legais também. Agora eu queria fazer um gol, cara. Aí. DVD. Caramba, devia ter diminuído a dificuldade, né? Só pra eu conseguir jogar, pelo menos. E outra coisa. Aproveitando que agora eu tô com... O celular Android, rapaziada. Se vocês... Querem conteúdo aí de games mobile... Que tem no Android, comenta aí. Principalmente futebol, né? No caso de futebol, aí pra eu fazer pra vocês. Cara, é difícil, mano. Dá um foco. Manda pra longe. Léo Jardim tá salvando muito. Léo Jardim está salvando muito. Cruzamento. Não. Ah! Não, 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 não. Léo Jardim pegou. A bola ficou logo no pé do Arrasca. É, Vascudo. Não está fácil. Tem que tentar chutar com o Paia mesmo, eu acho. Cara, é muito difícil, velho. Na moral. Nossa, que passo horroroso agora. Aqui, ó. Caraca, moleque. Eu não consigo acertar nada, gente. Quem joga muito deve estar até com agonia. Aí. Vai passar aqui, ó. Vamos chutar. Pô, tem também. Movimento de chute foi legal. Bolão. Vai fazer. Ô, louco! É o Fabrício Bruno, né? Pela velocidade. Cara, a movimentação é muito estranha dos jogadores, né? A gente está acostumado com o E-Football e o EA FC, que o jogador faz o movimento direitinho ali, 360, né? Aqui parece que ele é meio quadradão pra girar o corpo. Também é um jogo muito antigo, né? Mas muito da hora. Estamos chegando. Ah! Saiu com bola e tudo, David. Primeiro tempo já foi, né? Tomando aqui uma sova. Mas aí, pra quem tinha curiosidade de como está o Bombapet no celular, mano, está rodando direitinho. Dá pra criar até um rumo ao estrelato. Que doideira, mano. Olha, Léo. Quer dizer, Paulo Henrique. Cruzamento pra área. Ai, ai, ai. Quase sumamos mais um. Vai, vai, vai. Chuta. Chegou bem o Verrete, velho. Olha isso. Ele deu um gingado ali diferente. Chutou bem, pô. Passou perto. Bem. Boa bola. Verrete. Quer dizer... Ai, de novo. Era o Paiê. Ih, que bola, maluco. Não, não. Nem ferrando. Nossa Senhora. Olha o que o Pedro fez, mano. Quase faz um golaço. Que bola. Ah, fala nele. Verrete. Chique. Solta o hino do Vascudo. Cara, que isso. Olha o chute no cantinho, ó. Vai, 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 João Vitor. Vai, João Vitor. Não. Não. Ah, gol contra logo em seguida, mano. Qual a chance? Coitado do Léo Pelé, velho. Não teve culpa nessa. Ou teve? Nossa. Bola pegou no goleiro e voltou nele, cara. Logo em seguida que eu fiz, o Flamengo vai lá e faz... 3x1. Meusamento. Verrete. Verrete também. Caraca, o Gerson tá correndo muito, mano. Olha isso. Ah, o Galdames pegou. Ai. O Gerson não para, mano. Ai, vai fazer o gol. Quase. Meu Deus. Fecha. Mais uma vez o Léo Jardim salvando tava impedido. Fala do meu VAR aí, ó. Funciona direitinho, tá? Melhor que a bitragem da vida real. Piton. Ai, chega Piton. Mano, ele desistiu. Depois que eu fiz o gol, parece que eu piorei 80%. Meu Deus. Ah, não, velho. Fecha, fecha, fecha. Ufa. Aí. Boa. Foi falta, né? Foi falta no Verrete. O Luiz deu dois minutinhos de acréscimos. Rapaz, o Luiz Araújo é liso. Olha o Léo. E olha que o Léo é rápido, né? Não sei aqui, mas na verdade é o Léo é. Nossa. Tô mal. Final de partida tá aí, né? Flamengo comemorando, cara. Mas muito da hora aqui jogar, né? Nostalgia total. Essa é a parada, né? Nostalgia total. Mas a gente tá tão acostumado, pelo menos eu, né? Os jogos mais atuais de futebol que é meio estranho, assim. Dá um nervoso. Claro que também não tô acostumado com a gameplay e com o controle. Mas, mano, o jeito que os jogadores respondem, que eles viram, é muito estranho. Ao mesmo tempo é muito da hora pela sensação de nostalgia. Mas aí, ó. Pra quem tá curioso, a Série A tá direitinho já com os times que subiram aí pro Brasileirão 2024. Tá? Criciúma aqui. Tá? E aí tem a Série B também, tá? Série B aqui alguns times só. O Santos tá lá. E tem outras ligas que tem Havaí e Chapecoense. Cara, pensei que Havaí tava na Série B. Enfim. Vamos fazer um Brasil-Argentino nos pênaltis, então, tá? Agora aqui eu vim na configuração. Se liga. Vou deixar assim mesmo, vai. Então a seleção brasileira é essa aqui, ó. Tem o André aqui, velho. Gabriel Jesus, Martinelli, Vini Jr., Rodrigo, Bruno Guimarães. Bento no banco de reserva. Lucas Perri. Tá aqui o Veiga também. O Hendrik está aqui. Vamos assim, vai. Gabriel Jesus. Fiz o gol. E a dúvida era, será que eu vou conseguir fazer um gol? Eu fiz. Agora, será que eu vou conseguir defender? Que eu nem sei o comando. Se é só botar o analógico. Cara, parece que a trave é gigante, né, velho? Olha isso, mano. Parece que a trave é gigante. Boa! Muito bem, Martinelli. Da hora que aparece a idade e o tamanho do jogador, né? Ai, quase que eu peguei. Vini Jr. Bateu bem também. Por enquanto, o Brasil vai muito bem. É o cara, é o Messi. Ah, não. Bateu muito, bateu muito. Rodrigo, camisa 10, hein? Vem também. Tirando o goleirão. Mack Alistair. Ah, no meio, velho. Quem vai agora? Bruno Guimarães. Vem. Vem. Vem demais. Vinso Fernandes. Caraca, mano. Todo mundo fez na primeira rodada aqui. Agora alternadas, né? André. Uh! Golaço. Golaço do André. Depou. Ai, quase, velho. Que sorte. Renan Lodge. Não! Meu Deus, gelei, tá? Gelei. A gliafico. Vai, Alisson. Pô, no meio é sacanagem. Emerson Royal. Bem, bem. Não foi muito no cantinho, mas foi consciente, né? Bateu bem. Molina. O Alisson vai pegar. Nossa. Alisson de um lado, bola do outro. Gabriel Magalhães. Na trave. Não, 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 não. Se o zagueiro deles marcar, acabou-se. Vai, Alisson. Estamos com você. Ah! Ele foi no canto, velho. Perdemos. É o uniformezinho da seleção. Da Argentina. Cara, muito da hora, velho. Nostalgia muito braba. 9 a 8 pra Argentina. Quase chegamos nos goleiros, né? Bom, rapaziada, é isso, né? Minha primeira vez jogando bom apete no celular. Depois, se vocês querem que eu faça um vídeo aí do Rumor Estrela, para a gente ver como era. Enfim, comentem aí o que vocês acharam. Lembrando que o link aí, da onde eu peguei, como ensinou a instalar, eu vou deixar na descrição. Tamo junto e até mais.